Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHTutos, onde eu vou ensinar hoje para vocês a desativar a função elevar para despertar do iPhone. Abra os seus ajustes, onde você vai acessar tela e brilho. Em seguida, é só você desabilitar essa função elevar para despertar. A partir desse momento, o seu iPhone não irá mais ligar sozinho a sua tela sempre que você tirar ele do seu bolso. E aí, curtiu essa dica? Se você é novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo um comentário e também o seu gostei. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.